Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje trouxemos aqui um corte da ESPN, trazendo informações importantes do Flamengo no mercado da bola, tem a saída do Marinho, tem a possível saída do goleiro Santos de volta para o Atlético Paranaense e muito mais. Mas antes, deixa o like e se inscreve aí no nosso canal para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos. Bora! Já deixou claro que não vai permanecer com o jogador, ainda que não tenha dito isso oficialmente, já tentou negociá-lo algumas vezes. E agora chega um interesse do Fortaleza. O Fortaleza faz uma proposta que verbalmente parece encaminhada e aí eu quero ouvi-los, se seria uma boa oportunidade ao Marinho, porque no Fortaleza ele, no meu entendimento, chega como titular. Então chega para jogar. Aí um ajuste financeiro? É, eu acho assim, vou repetir o que eu disse quando o Marinho chegou ao Flamengo. Qual o Marinho? Porque o Marinho tem algumas temporadas excelentes e muitas temporadas comuns. E ele não chega mais em nenhum clube como um jogador a mais. Ele chega com um certo status, então isso tem a ver com salário e expectativa gerada sobre o futebol dele. E o que o Marinho faz realmente bem? O Marinho é um jogador de velocidade, que atua muito bem para a direita, que corta para a esquerda, que bate de pé esquerdo. Quando essa bola entra, o minimício aleatório, como ele gostava de dizer, ele cresce bastante. Quando a fase não é boa nisso, não cresce muito. Ele tem dificuldade de recomposição por esse setor e não é exatamente o jogador mais tático do futebol. Então eu não acho que ele chegue ao Fortaleza como um titular absoluto, se ele for realmente contratado. E eu entendo plenamente por que o Flamengo gostaria de vê-lo sair agora, porque ele é um jogador de custo alto. Esse dinheiro pode ser mais bem utilizado. Vai chegar o Luiz Araújo, por exemplo. Luiz Araújo também é um jogador de lado de campo, velocista. Não é craque, tá? Vai ajudar, mas não é também um jogador brilhante, genial, mas é um jogador mais inteiro, que tem mais noção coletiva do que o Marinho. Um jogador mais jovem que o Marinho, que tem potencial, acho, de crescimento ainda, apesar de não ser mais um jogador início de carreira. Então tem toda a lógica a saída do Marinho. E eu duvido que a proposta do Fortaleza seja parecida, não conheça a proposta, com algo que o Marinho recebe no Flamengo. E a questão de valor do jogador no mercado hoje. Não, o pior é que parece ser maior do que ele ganha no Flamengo. Esse que é o problema. Então qual é o problema? O Marinho querer ir. Me parece que sim, eles pagam... Não entendo a dúvida. Eles pagariam os mesmos 400 mil dólares, que é o que pede o Flamengo, que é um valor pequeno para ele sair. E, em termos de salário, o que está publicado sobre o que o Fortaleza pagaria, eu não tive nenhum contato direto com ninguém lá, eu estou passando o que eu li, o Fortaleza pagaria até mais do que ele ganha lá. Então, assim, é a questão dele se encaixar no time, é a questão dele querer jogar lá, ele já foi jogador do Ceará. O Fortaleza faz sentido querer porque perdeu o Moisés, né? Então o jogador também de velocidade e tal, estava indo bem, não entendi muito a saída. Pois é, também é dinheiro, interesse do jogador. Eu acho que ele não chegaria para jogar. Eu acho que ele... Ele joga na posição, exatamente na posição do Moisés. Pois é, eu acho que por isso o Marinho tem... Quer dizer, mais jogador que o Marinho hoje em dia. Não é, mas perdeu, foi embora. Ele foi embora, então tem um buraco lá e ele, ó, sou eu aqui. Se não for ele, vai jogar o Pikachu. Eles vão adiantar o Pikachu para a Polinha, que o Pikachu também gosta de jogar voçado. Mas eu acho que o Marinho encaixaria bem. Já morou lá, sabe como é que é, era no outro time, no rival, no Ceará, mas enfim. Sabe que o ambiente, não adianta também ele forçar a barra de ficar no... Então, o contrato acaba fim de ano, né? O Fortaleza está oferecendo dois anos de contrato para ele. Isso, com uma grana boa. Então, assim, não vejo por que ele forçar a barra e ficar na reserva ali do Flamengo e tal. Só se ele não quiser. O Marinho chega quando no Fortaleza? Não, não tem data ainda. Estão acertados verbalmente. Não bateu o Martel ainda, não. Não bateu o Martel, falta acertar. E a confiança fica grande. Falta os detalhes? Não, mas o detalhe parece que está indo bem. Ah, então é legal. Esses detalhes ficaram faltando no São Paulo, né? Esses detalhes faltaram no São Paulo para o acerto com o Marinho. É, mas... Onde é que ele chega? Bota para jogar, velho. Ô, louco! É que tiveram também interesse no Samarinho, né? Eu acho que lá vai se dar bem, cara. Que é mais difícil trazer. Que é mais jogador. Ex-Atlético Mineiro. Também a ponta. Primeiro jogador de ponta. Mais jogador que o Marinho. Só que a gente falou aqui... Hoje em dia é mais jogador. O Marinho tem uma característica que... Ela se une muito ao pensamento do treinador do Fortaleza. Sim. Que é o jogo do arranque, da velocidade, a chegada na frente e a conclusão. Ele vai ter campo para correr. É o que mais o Marinho gosta. O Vitor Brini traçou o perfil do Marinho, das temporadas do Marinho. As melhores temporadas do Marinho são aquelas temporadas que ele tem campo para correr, tem espaço para correr. Não é o jogador do Dibli Curta, é o jogador do... É? Do espaço. Claro. Ele é o jogador do espaço, da profundidade. Dá uma bola no Marinho, ele vai chegar no bico da grande área, ele vai cortar e vai bater de pé esquerdo. Ele não vai driblar. O Marinho não tem drible. O Marinho tem arranque, velocidade e força na conclusão. Então, se casa muito com o que pensa o Voivoda como jogo. Por isso é que o Moisés brilhava no time do Fortaleza. Por quê? Força, velocidade e o Moisés tem um quesito a mais. O drible. O Moisés é habilidoso no drible. Dá aquele driblezinho curto, aquele comezinho curto, o jogador passa e ele clareia o lance. E ele ainda bate com o pé direito como bate com o pé esquerdo. E ele é bom na bola parada, principalmente cobrança de falta. Faz também escanteio, mas se ele estiver confortável... Porque no Flamengo, ele bateu algumas faltas, etc. Mas não é o cara da bola parada do Flamengo, né? Agora, se ele chegar lá para ser o cara das bolas paradas do Fortaleza, ele vai se sentir muito mais confiante e deve aumentar esse rendimento, como ele já teve no passado, aquele míssil aleatório era realmente um perigo. Eu acho que tem uma coisa interessante que a gente observar nessa negociação. Teve uma proposta do São Paulo antes e, obviamente, eu acho que ele está levando em conta muito a questão financeira. Ele deixou muito claro que não queria perder dinheiro e eu acho que ele está certíssimo. Se ele tem um contrato, ele tem o direito de honrar este contrato. Mas ele nega uma proposta do São Paulo que, não vou dizer se aproximava, porque quando a gente fala em centenas de milhares, é complicado você falar em aproximação. Mas não era uma proposta ruim e ele seria competitivo, competiria para uma posição dentro do São Paulo. E, ainda assim, ele ouve com mais atenção o Fortaleza. Eu acho que isso expõe o tanto que o Fortaleza cresce no cenário nacional. Porque se a gente faz isso... E o oposto, a recíproca é verdadeira. Ah, não sei. Eu não consigo olhar por esse lado do São Paulo decaindo. É que talvez o São Paulo não consiga pagar. Financeiramente, e receber dinheiro. Não consiga pagar o que paga o Fortaleza. Mas me chama mais atenção o tamanho do Fortaleza no cenário de hoje. Aí, a Cruzeiro, acho que Curitiba também andaram sondando o Marinho. Você vê a força. O Fortaleza está à frente de tudo isso. E acho que na história do São Paulo, é só na grana, né? Não vamos comparar a grandeza e tal. Mas hoje, eu acho que o Fortaleza consegue pagar o que o Marinho quer e, realmente, o São Paulo não consegue. Mas eu não sei se é só na grana. Se a gente pensar a camisa, obviamente, a história, obviamente, mas em estrutura, em calma dentro do clube para se trabalhar, em projeto de diretoria, talvez o Fortaleza não esteja aqui. É disso que eu falo. É exatamente isso que eu falo. De ambiente para conseguir desenvolver o futebol do melhor jeito. De um projeto de longo prazo, de um time que você imagina que vai ter o técnico, com certeza, por mais tempo. E o São Paulo não tem mandado técnico embora tão rapidamente assim que nem fazia antigamente. A diretoria segura um pouco mais os treinadores. Só que no Fortaleza, a tendência é que o elenco trabalhe com salário em dia, que não se faça loucura. O nível de exigência é menor, porque o São Paulo é um clube constantemente em crise. O São Paulo só vai sair de crise. Só vai sair da crise no dia que o São Paulo ganhar um brasileiro, uma Libertadores. Até lá o São Paulo terá crise, digamos assim, abafada ou estará em crise? Porque o São Paulo, por causa da camisa e da história, é um gigante. A torcida não quer mais ver o time, digamos assim, sem conseguir competir pelos principais torneios. O São Paulo só vai estar satisfeito no dia que o São Paulo tiver um time no nível do Palmeiras, do Flamengo, no nível do Atlético, que seja, para poder competir pelos principais partidos. O São Paulo não tem esse time. Então, jogar ali é muito difícil. Tanto que é muito comum os jogadores saírem do São Paulo e jogarem melhor em outros clubes, porque o ambiente em outros locais favorece. E no Fortaleza, o ambiente é extremamente favorável para o jogador desenvolver o futebol dele. O cara que joga bem no Fortaleza não necessariamente consegue jogar bem no São Paulo. Então, se ele quer, a partir dessa idade, jogar mais, com certeza, tem um projeto mais tranquilo. Ele tem 33. Bem em dia, o projeto do Fortaleza é um projeto mais atraente que o do São Paulo. Se ele quer jogar num time que tem mais torcida, onde se ele fizer qualquer coisa boa, a visibilidade é muito maior, aí ele escolhe o São Paulo, caso financeiramente não tenha diferença. A torcida do Flamengo está de olho nesta negociação. E a torcida do Flamengo também está de olho no goleiro Rossi. Ele deu uma entrevista à ESPN Argentina, goleiro já contratado pelo Flamengo, que chega no meio do ano. Já deu uma olhada até em apartamento no Rio de Janeiro. Eu não acho ruim morar no Rio de Janeiro, não. Fala, Rossi. E agora, quando você vai ao Flamengo? Quando você incorpora ao clube? E incorporar-me o 1º de julio. Claro. Por o tema do contrato novo. Por o tema do contrato novo. Mas, no momento de vacaciones. Já fomos a firmar, a ver onde vas a vivir, tudo isso? Já estuviste aí? Sim, sim, eu havia firmado cá. Vim os primeiros dias de Enero, gente do clube. Que igualmente, antes lhe havíamos dito com o meu representante que se comuniquem com Boca, por a posibilidade que eles também me necessitavam em Enero para poder, por o Mundial de Clubes e todas as competências que tenían, não se deu. E, bom, se firmou o pre-contrato para agora, para julio. Mas, a Rio, foste? A Rio, havia ido noviembre de vacaciones. E fui agora, quando volví de Arabia, 24 horas, simplesmente, a deixar as valejas na casa. Não foste a Maracaná, não foste ao estadio. Nada, nada. Porque isso é imponente, não? Para ir aí. Agustín, o ano passado, estava todo o tema do contrato, mas também tinhas posibilidades de ir a outros lugares. Terminaste em Flamengo porque foi o clube que mais insistiu, digo, por a confiança, porque em março te vinieron a buscar alguma oferta formal, porque depois te seguieron querendo. Aí o jogador diz, vou a este lugar porque sei que vai haver gente que me quer de verdade. Por um lado, sim, mas também por a cercanía. Tenia o nenê recién nascido, que nasceu em outubro, e dijimos, agora tem 8 meses, e, bom, para que também a família o disfrute, talvez estar longe da família, não disfrutá-lo. Também foi uma decisão, digamos, de família, com minha mulher, que tomamos de dizer, bom, vamos estar mais perto, aunque sejam muitos partidos, o que a família vai poder ir, venir. Se eu tenho um partido visitante, dois dias, pode vir para a Argentina, visitar, estar em constante. Nós, que somos mais de la família, acho que também foi uma decisão por esse lado também. Dois horas e meia de viaje, dois horas e cinquenta de viaje. Está aí, ó, a entrevista do Dela Cruz, do Dela Cruz, eu estou lendo aqui a informação do Dela Cruz no River. Esse me interessa. Eu estou lendo aqui as informações de que o River tem metade dos direitos econômicos do Dela Cruz e que agora, passando de fase, o que pode voltar a acontecer com mais probabilidade, a Libertadores não tem interesse de vender o jogador. A gente já vai entrar nesse assunto. Eu estou com pressa. Eu já quero o Vinícius Júnior com a camisa 10, eu já quero falar do Dela Cruz no Flamengo. Mas vai, Oswaldo Pascoal, fala desse Rossi. Eu já dei minha opinião algumas vezes a respeito do Agostinho Rossi. Eu achei um baita goleiro. Ele embaixo dos paus é um baita goleiro. Goleiro grande, goleiro que tem personalidade, goleiro que se impõe, sabe? Eu acho que... E aquele goleiro da bola impossível. O gol tem craque. O craque do gol é o que pega a bola impossível. O que pega a bola normal é o goleiro normal. O goleiro bom. O craque do gol é o que pega a bola impossível. E esse rapaz pega cada bola que é um negócio de louco. Ele é muito bom goleiro. Ele não é tão eficiente, tão qualificado como foi Rogério Senne para sair jogando com os pés. Mas ele também não é decepcionante para sair com os pés. Mas eu acho que o Flamengo acerta uma brilhante contratação. O Rossi é muito bom jogador. Como eu acho que contratar o Luiz Araújo é uma grande sacada. Porque o Luiz Araújo tem uma situação que o Flamengo gosta muito, que é puxar o adversário na base da velocidade para abrir esse espaço. E ele é um jogador que faz muito bem isso. e tem uma boa finalização de pé esquerdo também de fora da área. Ele é canhoto, né? As pessoas às vezes pensam que ele é destro, mas ele é canhoto. Eu acho que essas duas contratações, as que já estão feitas, as que já estão concluídas, são ótimas e se encaixam perfeitamente no perfil do Flamengo. Só espero que o Sampaoli não peça que ele vai jogar, que o Rossi vai jogar na intermediária com o pé. Pois é, então por isso que eu não sei se encaixa perfeitamente. Vai que o Sampaoli fala eu não pedi esse cara. Mas gente, porque ele pega. Eu sei, mas enfim. É, mas hoje tem uma questão no gol, né? O Santos, a torcida perdeu um pouco a confiança. O Matheus é um goleiro jovem e... Tem time brasileiro interessado no Santos. É? Você quer falar? Eu acho que o Rossi tem que chegar e ser titular, mas eu só estou dizendo assim. Sem não. Sabe-se lá que o Sampaoli do jeito que é, vai dizer, mas esse cara não... Vocês se lembram, ele chegou no Atlético, também tinha goleiro, ele mudou, levou o goleiro do Santos para lá, porque ele queria jogar, jogasse com o pé. Então, não sei lá, vai entender. Vai entender. Não foi ele que mandou trazer. Isso aí está acertado desde janeiro. Acho que o bom senso diz que ele tem que jogar, mas pela qualidade que ele tem como goleiro ali debaixo da trave. Agora, vamos esperar, né? Vamos esperar. sabe que eu tenho um pouco de dúvida. O KD Silva está ali, o Sampaoli. Fala que eu fiquei interessada naquela informação do Pascoal ali, mas fala você que tem que a pouco... Não, 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 pode ir, que é outro assunto. É outro assunto. O Rossi foi revelado pela grande equipe de San Martín, o funebreiro, o Chacarita Juniors, né? Time que eu tenho tanto carinho. E ele foi vendido para o Estudiantes. Ele demorou para se firmar depois como goleiro. O Boca contratou, emprestou ele para uma equipe chilana, não sei, me contou o Fagasta, se foi para a Defesa e Justiça. Aí saiu por empréstimo de novo para o Lanús. O Lanús voltou para o Boca. Aí se firmou. Já tem uma certa rodagem. Eu concordo, goleiro às vezes demora mais para ser o goleiro que pode ser realmente. Agora, se o Santos recuperar a melhor forma, eu acho a melhor forma do Santos melhor do que o melhor que eu vi do Rossi até hoje. E o Flamengo tem um goleiro jovem que por enquanto está dando conta do recado, né? Não tem nada a se questionar eu acho... Dá uma rebatida para o meio da área. O goleiro jovem, né? A gente acabou de falar que o goleiro demora um pouco mais de tempo. Mas a especialidade do Santos era não rebater bola. O Santos é um jogador que pega a bola. A falta de confiança. O treinador começa a pedir sai com o pé, sai com o pé, sai com o pé. Aí eu preciso pegar. Eu preciso me garantir aqui. E aí você já não está tão confiante. Você não está tão confiante e não está segurando tudo que tem que segurar. Então, tem muitas situações no futebol... Que proposta é essa, Pascoal? Jair Mella... Não, tem times do Rio Grande do Sul interessado. Tem isso? Tem. Rimes ou time? Times. É, interessado. Times do Rio Grande do Sul então são os dois. É, estão interessados. Estão vendo a possibilidade. Com bala para contratar o Rossi? Só dois. Gente, eu estou confundindo todo mundo aqui hoje, né? Só dois. Eu acho que é sexta-feira. Estou muito tempo no ar já. Esse negócio do De La Cruz se abalou. Abalou. A informação aqui deu uma... É muito dinheiro. Eu fiquei perdida. Contratar um... Esse negócio do De La Cruz não vai sair e te deixou impactado. O que? Não vai sair? Você já garantiu que não vai sair o negócio? Não, porque você deu aí que o River Plate disse que vai classificar. Já confundiu também. O River Plate vai classificar e de repente vai não abrir mão do jogador. aí... Esse me interessa. Esse interessa, Pascualzinho? O Rio de La Cruz? Espera aí, vamos só fechar o Santos aqui que eu quero entender uma coisa. Times do Rio Grande do Sul com dinheiro para pagar o Santos tem dois. Concordo. Então a gente já sabe de quem Pascual está falando. Se tiverem dinheiro. É, não tem mais do que dois. Não tem. E os dois precisam de goleiro. Disseram aqui no meu ouvido. Tudo bem que é uma ovadeza dos Pampas que está aqui, né? Esse então é o que mais se interessa. Esse mais é o que mais se interessa. É, ser um artista. Dela Cruz te interessa. O goleiro do Internacional está tirando até de chaleira a bola do gol lá, pô. É um goleiro. Defesa da rodada. Defesa do campeonato. Defesa do campeonato. E agora já estão querendo tirar. Quem que faz isso? É só o Mário e o Morubi que essas coisas acontecem. É só a ovadeza dos Pampas. É só a ovadeza dos Pampas. É. Está aí, galera. Flamengo segue a preparação para a sequência. E é isso aí. Flamengo aí fazendo a preparação aí. Vai pegar o Bragantino nesse final de ano. As notícias aí do pessoal da ESPN trouxe aí para a gente aí. Estava olhando aqui, cara. Parece que o Flamengo está atrás de um meia do Schalke 04. Está aqui, ó. Mas as boas notícias para o torcedor do Flamengo não param por aí. Isso porque Marcos Braz está determinado a fechar com mais um meia armador para a sequência da temporada. Trata-se de Rodrigo Zalazar. O jogador que atua no Schalke 04 da Alemanha vem se destacando na seleção uruguaia e chamou a atenção do diretor de futebol. Está avaliado em 3 milhões e meio de euros. Cerca de 21 milhões de reais na cotação atual. É isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Dar os créditos aí ao canal Nação Fla que cedeu aí esse vídeo. Galera aí da ESPN que é o detentor dos direitos autorais. Vamos ficar aí até a próxima até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal se inscreve aí para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos e para vocês ficarem por dentro dos melhores cortes que falam aí sobre o Flamengo na mídia esportiva. Deixa o like aí também para nos ajudar. Saudações rubro-negras até o próximo vídeo e valeu!